Domingo temos aí uma data muito especial de um simbolismo de afetividade muito grande que é o dia das mães. A minha mamãe está no plano espiritual já há muitos anos e eu o dedicarei hoje, das 13h30 às 14h, uma egrégora quântica de cura especialmente para ela, emanando toda a vibração de amor, toda a vibração de carinho, vibração de perdão, de auto-perdão também, sobretudo de gratidão. E eu quero convidar você agora para participar dessa egrégora quântica de cura de hoje, das 13h30 às 14h, para que você possa também emanar uma egrégora, dar de presente uma egrégora para a sua mãe e dar de presente para você também. A egrégora quântica de cura é uma noção de 30 minutos da frequência altíssima de cura da reprogramação quântica celular, que tem gerado inúmeros benefícios, ajudando as pessoas a saírem de depressão, de doenças cardiovasculares, de dores físicas e emocionais, sobretudo de alinhamento energético dos seus chakras, ativação da sua glândula pineal para que você possa olhar para a vida a partir de um novo ângulo que faça sentido para você e traga mais expansão de consciência e felicidade. Estamos com a super promoção do Dia das Mães. Se inscrevendo, ainda hoje você vai ter a egrégora com desconto de 209 por 157 e vai ganhar uma belíssima caneca quântica de poder com frases. Tem um especial para a sua mãe ou para você mesmo, você pode se dar de presente. E tem outras, são seis canecas com frases lindas. Clique aí no link e garanta a sua vaga.